Fala pessoal, como que vocês estão? A gente vai tirar hoje pra saber... Aí, pronto. Qual que é a próxima pessoa que você vai se apaixonar? Qual que é a próxima pessoa que vai entrar na sua vida e você ficar maluca ou maluca por ela? Paixão, né? Me pegou, tentei escapar, não consegui. Vamos lá, galera da pilha 1, tem o Abutre e o Coração de Tomalina Negra. Galera 2, tem a Gazela e a Ágata de Fogo. E galera 3, tem a Fênix e a Flor. Só vocês escolherem e partiu. Ó, galera aqui da pilha 1. Cara, com o Abutre, com o Corvo e com a Cobra, assim. Eu senti que é uma pessoa meio bruxa, tá? Então, pode ser vocês também, tá? Muitas vezes cai invertido aqui. Mas assim, vou falar sobre cada um. Primeiro o Abutre e o que caiu na frente. Essa pessoa faz coisas que as outras pessoas não fazem. Essa pessoa limpa a sociedade, né? O Abutre, ele é mal visto. Como se ele tivesse, poxa, é mórbido, né? Ele come resto de carcaça, de seres humanos, animais, o que tem na terra. Mas ele faz um papel incrível porque ele faz essa limpeza pro próprio meio ambiente e tal. Então, essa carta fala muito sobre isso. Sobre ajudar as pessoas. Então, a pessoa que ajuda as outras pessoas. Muito é um trabalho que não é todo mundo que quer fazer. A maioria das pessoas não querem, fogem. Mas essa pessoa faz. A carta do... O corvo tá aqui, né? É uma bruxa, um bruxo. Uma pessoa que sabe ver quando ninguém tá vendo. Então, é uma pessoa muito intuitiva. É uma pessoa que sabe... Ela enxerga através da máscara e casca dos outros. É uma pessoa muito telepática. É uma pessoa... Me veem que com a turma linda negra até protegida, tá? E essa carta literalmente fala sobre proteção, né? A do... Essa da Snake. Fala que é uma cobra. Fala também de potencialidade. Mas fala que não mostra pra todo mundo. Então, é uma pessoa que ajuda. Mas eu acho que ela não mostra o verdadeiro eu 100% porque ela é protegida. Né? Se ela... Nossa! É uma pessoa... Eu sinto isso na pele. Se você... É... Mostra pra todo mundo quem você é. Lá, lá, lá. Isso pode, de alguma forma... Me veio backfired. De alguma forma, isso pode te pegar mais pra frente. Te machucar de alguma forma. Então, assim, tem que se proteger. Tem que proteger a própria energia. Então, é uma pessoa que eu acredito que bem sabe aqui que não mostra o potencial dela pra todo mundo. Então, é uma pessoa que tem alto nível telepático. É uma pessoa que eu acho que tem uma energia contagiosa. Ela tenta proteger a energia dela. É... E é uma pessoa que ajuda todo mundo mesmo. Quando ninguém... Ninguém tá ali pra ajudar. Né? Essa pessoa vai lá e ajuda. Vamos ver aqui. Quem é a pessoa que apilha... Podem ser vocês se apaixonando por vocês mesmas, tá? Quem que apilha... Um vai se apaixonar. Próxima pessoa que apilha um vai se apaixonar. Hum, alguém abundante, poderosa. É bruxa, né? Literalmente aqui. É no futuro. Essa pessoa... Quais são as características da próxima pessoa que apilha? Hum, alguém se apaixonou. Hum, alguém se apaixonou. Falei, cara. É bruxa. Pelo amor de Deus. É bruxa. Segredo, intuição. Não tem. Não tem como, não. Duas fortunas. Fortune. Fortune. Hum, vamos lá. Assim, gente. Pra vocês femininos, divinos femininos. Podem ser vocês mesmas aqui. Pra mim é tipo um recado da espiritualidade falando que você precisa de alto amor. Se conectar com o seu poder superior. Tarará. Se você se identifica com o divino feminino. Se você é um cara, é essa mulher. Eu vou falar as características e todos os casos meio que são iguais. Mas, assim, é uma pessoa muito abundante. Duas cartas de fortune, né? De a pessoa abundante. A pessoa tem aquilo, o que ela quer. Ela tem uma vida confortável. É gostoso pra ela. Ela manifesta de alguma forma. Ela trabalha muito bem com a espiritualidade. As coisas chegam facilmente na mão dessa pessoa. É uma pessoa abençoada. Você sabe porque todo mundo fala. É uma pessoa que co-cria a realidade dela. A partir... Usando sempre a intuição. Mas é uma pessoa também que guarda... Ela guarda... Ela resguarda a energia dela. Ela guarda um pouco de segredo. Ela não mostra 100% quem ela é pra todo mundo. Ela tem que confiar demais. Porque senão a energia dela é drenada. Então, você sabe que... Se você conhece esse tipo de pessoa. Principalmente se for um cara. Essa pessoa é a próxima pessoa que você vai se apaixonar. Mas é assim no futuro. Que tem alguma coisa aqui de tempo. Pra outros de vocês. Principalmente o divino feminino. Tá falando que você precisa prestar atenção no seu poder. Que você precisa se olhar. Que você é muito abundante. E você não viu isso até agora. Que você precisa seguir a sua intuição. Quando você fizer isso. Você vai conseguir alinhar com a pessoa ideal. Pra você. Porque você precisa se sentir poderosa primeiro. Pra que essas coisas aconteçam. E pros caras que estão querendo saber. Sobre mulheres aqui. É uma pessoa poderosa. Essa pessoa é poderosa. Pica abundante 0606. Algumas pessoas vieram ver isso aqui mesmo. Que são o divino masculino. Então, é uma pessoa poderosa. Uma pessoa abundante. Uma pessoa que cocria a realidade. Uma pessoa bruxa. Uma pessoa que ajuda. Até quando ninguém tá olhando. Ela não precisa ficar falando. Que ajuda as outras pessoas. Não. É uma pessoa muito intuitiva. E vocês vão criar algo junto. Pra alguns de vocês. Até ter filho aqui. Pra alguns de vocês. E pras divinos femininos. Que se consideram divinos femininos. Cara. Aqui tá dizendo que. Você precisa trabalhar no seu poder próprio. Pra poder criar. Cocriar algo no futuro. Pra poder vir uma pessoa. Me ver assim. No seu calibre. Uma pessoa que é tão forte quanto você. Porque aqui tá. Pica. Essa pessoa aqui. Essa é a palavra. Se você. Assim. Alinhar com essa nova versão. Do seu eu. Alguém intuitiva. Alguém. Abundante. Nova. Vai chover. 0777. Literalmente aqui. Vai chover. Quem você precisa na sua vida. Vai chover. Almas gêmeas. Gente. Foda aqui. Então a próxima pessoa. Vou até assinar. Luz. Que você tem que se apaixonar por você mesma. Se for mulher aqui. Tá. E se for cara. Você já sabe quem é. É a bruxona ali. Vamos lá. Características que essa pessoa tem. Características que essa pessoa tem. Vamos ver. Ok. Vamos lá. Peitões. Ou peitos bonitos. Então assim. Gente. Mulheres. Se for vocês. Vocês. Eu não acho que veio energia masculina aqui. Eu não senti não. Pelas cartas que caíram. Muito. Energia feminina. A não ser que você namore um bruxão. Mas aí teria que ser um cara. Com uma energia muito feminina. Passiva. E você muito energética. A pessoa mais intuitiva. E você muito pé no chão. Terra. Faz coisas. Mas aí você não. Talvez estaria vendo o meu tarô. Não sei. Eu acho que vou com o meu gut. Que é feminino aqui. Mulheres. Nossa. Deuses de cara. Lindas. Maravilhosas. Aqui. Rosto lindo. Então a pessoa tem peitos. Rosto bonito. Ok. Um nariz bonito. A pessoa tem um nariz delicado. Ou um nariz esquisito. Ou um nariz estranho. Tudo faz. Mas o nariz é algo proeminente nessa pessoa. Estilo. A pessoa estilosa. Usa roupas maneiras. Ou você pelo menos vai gostar. De novo estilo. Duas cartas de estilo. A roupa e o óculos. Estilo maneiro. Essa pessoa se veste bacana. Essa pessoa é cool. A pessoa tem uma voz bonita. A voz faz parte da personalidade dele ou dela. Uma voz que você vai gostar. Pra você vai ser como o doce nos ouvidos. E uma boca bonita. Tá? Então assim. Boca, peitos, rosto lindo. Nada. E assim. O rosto lindo. Se veste bem. Tem uma voz bonita. E aqui que caiu a região do peitoral. Se você estiver procurando um cara. Às vezes o cara tem essas qualidades. Você gosta da região do peitoral mais musculoso. Uma pessoa que tem um nariz preeminente ou diferente. Uma voz bonita. Um rosto bonito. Mas pra mim. Aqui é energia feminina. Então se você pegou. Tá faltando amor próprio. Se você se identificar com o divino feminino. Se você for um cara. Tá aqui a sua pessoa. Essa é a sua pessoa. Beleza, gente. Vou retirar aqui pra eu poder seguir adiante. Ok? Ah, fiquem aí. Fica. Ah, faltou um aqui. Eu vou tirar um conselho pros divinos femininos. Tá? Popô, gente. Esqueci. Tem um popô incrível também. Peitos e bundas. Pessoal, um pacote completo. Eu vou tirar o livro. Vamos ver. Tem um conselho aqui pra galera da pilha 1. Me veio na cabeça. Eu vou tirar. Fica aí. Um conselho pra pilha 1. Hora de limpar. O móvil. Cala. O móvil é o celular. Talvez ter recebido uma chamada negativa. Não. É delas redes. Puede haberte afetado. Alguma coisa das redes sociais pode ter te feito afetar. Ou, quem sabe, receber uma chamada, uma mensagem que esteja te perturbando. Pode. Puede que se trate de uma adicção. Ah, ou pode ser que você tá viciado no celular, né? Que te impede, que impeça a deixar, impede de deixar consultá-lo. Tá? Gente, basicamente, é largar o celular, fazer limpeza no celular. Alguma coisa negativa aqui das redes sociais. Ou você tá viciado demais em ver coisas de outras pessoas. Ou, sei lá. Apaga o móvil e sostén-lo em las manos, mientras dices, três veces. Então, apaga o celular e mantém nas mãos enquanto você fala. Energia negativa deste terminal. Energia negativa deste terminal. Com pura luz branca, te destierro. Ante, tipo, destruir. Com a luz branca, vou desfazer, dizimar, né? A energia negativa. As chamadas e as mensagens enviadas com o mal, reinicie agora e devolver pras pessoas, né? E devolver pra luz. Em volta de raio de proteção, que solo mantenha o dispositivo com boas conexões. E algo positivo. Gente, se quiser tirar um print do que você tem que fazer, pra poder salvar depois, e tá, foi demais, Timote. Aí. Pronto. Aí você pode tirar o print. Mas assim, largar o celular, né? Basicamente isso. Não vou ler o restante, não, porque senão vai ficar muito com mais delongas pras outras pilhas. E nas outras pilhas, nem sei se eu vou tirar conselho. Esse é o conselho pra você. Então, às vezes, principalmente se for divino feminino, tá se comparando demais com os outros. Para. Né? Você não precisa se comparar. Bota energia em você mesma. Se você for um cara tapiceado em alguma coisa, às vezes, se você já conhece essa pessoa, apiciado em ficar vendo, essa pessoa, larga a mão. Ok. Beleza, gente. É isso. Galera da pilha 2. 13 e 13, hein? A gazela aqui. A gazela fala sobre alguém mais pra... Me veio, assim, delicada e sorrateiro. Então, assim, ó. Pessoa meio delicada e sorrateira. Uma pessoa que... Tipo ficar espreita, assim. Né? Olha, olha e foge. Olha, olha e foge. Sabe? Vocês vão começar com joguinhas. Mas vamos ver aqui. Quem que é essa pessoa que a galera da pilha 2 vai se apaixonar? A próxima pessoa que a galera da pilha 2 vai se apaixonar. Acho que é por isso que a gazela flow... É, pode ter um fluxo... O fluxo pode ser de ida e volta, entendeu? Ah, você vê um dia essa pessoa... Paquera. E depois no outro dia também é normal. E paquera. Olha, pode esperar milagre, hein? Que a espiritualidade vai... Vai te dar. Segue seu fluxo aí. Vai te dar uma aliança. Olha. Alliance. É... Vai aparecer aí. Essa pessoa pra você. Milagre. Divine Wizard. Ó, que você sabe a hora, hein? Na hora que for, você vai sentir no coração essa pessoa. Ó, quem é a próxima pessoa que a galera da pilha 2 vai se apaixonar? Não faz assim que eu possa até me apaixonar. Eu falei, tem alguma coisa de vai e volta. Tem algum joguinho aqui. Quase beija, chega perto e vaza. Tem alguma coisa assim de risco. Cuidada. É, você é uma pessoa protegida. Eu acredito que você não vai cometer os erros do passado, sabe? Mas vai aparecer umas boas... Me vê assim, umas boas bocas, umas boas tentações aí pra te querer fazer mexer, né? Pra te querer, de alguma forma, fazer você mexer. Vou dar uma olhada aqui. É, vou tirar mais cartas aqui desse baralho. 15 e 15. É exatamente isso. Você já aprendeu a lição dos passados. Então, assim, você não vai se machucar tanto. Mas pode vir alguns romances na sua vida, tipo paixão. Mas não seja que a pessoa vá ficar. Continue seguindo o fluxo porque a espiritualidade tá te prometendo uma aliança forte. Então, assim, não sei se essa vai ser a próxima pessoa. Tá muito com cara de que você vai pegar umas pessoas, ter uma apaixonite, assim. Às vezes as pessoas não são essas pessoas ideal. Não é a pessoa ideal pra você ficar. A ideal você sabe e pediu paciência. Essa pessoa vai demorar um pouco mais pra vir. Mas no meio do caminho, eu acho que você vai ter uns rolos, sabe? Mais ou menos isso. Quem é a próxima pessoa aqui que a Pira 2 vai se apaixonar? Porque às vezes você quer saber de algo sólido. E parece que vai vir gente no meio do caminho. Como é essa pessoa? É... Ok. Ó, é uma pessoa forte. É uma pessoa forte. É uma pessoa determinada. É uma pessoa destemida. É... Mas é uma pessoa que ela se esconde um pouco. Ela se retém. Então, ela precisa de tempo e paciência pra quebrar a casca dela. Não é do nada. Não é uma pessoa que, ai, pá. Tipo assim, a paixão me pegou 100% de primeira vez. Não. É mais devagar com paciência. As coisas vão se desabrochando. E você vai conhecendo a pessoa. De dica aqui, a espiritualidade tá tipo falando, véi. Segue seu caminho. Vai indo. Leva de leve. Leva de leve porque a pessoa, ela se põe numa caixa. Provavelmente você vai abrir. Sabe? É tipo a gazela mesmo. É uma pessoa que, se você apertar muito, essa pessoa foge. Então, você tem que levar na maré mansa. Então, a pessoa que sabe que não confia muito nos outros. Sabe assim? A pessoa demora a confiar nas pessoas. Ela não se abre de primeira. Então, com paciência, você vai conseguir arrancar isso dessa pessoa. Porque você tá levando na... Sabe assim? No ritmo que tem que levar. E veio assim. E paciência. Você vai ter que ter paciência. Pode ser que esse seu parceiro ideal, ele chegue... É... Esse parceiro ideal demore um pouco a chegar. Agora, eu quero saber das qualidades aqui. Vamos lá. Que qualidades que esse parceiro aqui, da galera da Pira 2, que elas vão se apaixonar, tem? O que eles vão achar de impressionante ou de maneiro nas características físicas ou algo que você queira falar? Vamos lá. Ok. Primeiro lugar, perfume. Então, o cheiro dessa pessoa já vai te matar. Você vai sentir... Nossa! Que gostoso! Que gostosa! A pessoa é mais pra romântica, tá? É uma pessoa romântica, mas ela vai ser desvendada aos poucos. Né? Provavelmente, vocês vão em algum encontro. Vão sair em encontros e tal. Vai ser bacana, da hora. Olha aqui. É... Vocês vão trocar várias mensagens. Vai ser gostoso. Você gosta do jeito que essa pessoa escreve. Gente, eu acho que vai surgir de verdade. Vai ser uma coisa muito natural. A pessoa vai surgir na sua vida. Você vai começar a conversar. Não vai... Assim, na minha cabeça, tá? Não vai ser aquele negócio quente. Nossa! Peguei fogo, tararau. Seu parceiro ideal é diferente. Me vem que no meio do caminho você pode encontrar essas paixonites de fogo. Aqui, quem vai pegar seu coração mesmo é uma pessoa que vai ser desvendada aos poucos. Você vai desvendar ela. Ela vai desvendar você aos poucos, tá? E aí, devagarzinho, trocando mensagem. E é natural. Vai ser natural. Tão natural quanto a luz do dia. Então, vocês vão conversar bastante, sabe? É... Pode ter que tenha mensagens quentes. E dizer, ó, essa pessoa te dê tesão de alguma forma. Tá? Nas cartas não caiu muito tesão e tal. Mas você vai ter tesão por essa pessoa. Porque senão não estaria aqui, né? Aqui, ó. Langeria do cara. Cueca boxer aqui. Sei lá. Às vezes o jeito que essa pessoa se veste, você vai sentir tesão nele ou nela. Pra alguns de vocês, é uma pessoa mais... Nossa, malhada. Me vê. Será que essa pessoa malha? Ih, vocês vão pegar um gostosão. Pode ser, hein? Ou gostosona, tanto faz. Mas é... O jeito é... A langeria. Às vezes a pessoa de langeria vai te deixar maluca ou maluca. É algo que você vai pirar. Tem aqui também... Acho que é peito isso aqui. É. A região do peitoral. Tanto masculino, tanto feminino. Eu não tenho peitos masculinos. Então, nem a... Eu tinha langeria feminina. Não sei onde foi parar. E peitos eu nunca tive masculino. Teria que fazer. Nariz da pessoa. Você vai gostar do nariz da pessoa. O que mais? Esse é o último. E da voz também, né? Mas essas energias podem ter caído, principalmente o outro nos três. Peito, nariz e... Voz pode ter vindo de energia arrastada na pilha 1. Mas, de qualquer forma, são coisas diferentes que caíram um monte de outro diferente. Você vai gostar da voz dessa pessoa. Voz, nariz, langeria, que o cara usa, né? Cueca, roupa de baixo, sei lá como é que chama. Das mensagens que vocês vão trocar, dos encontros que vocês vão ter. Mas o primeiro, que é o principal, é o cheiro. O cheiro dessa pessoa vai te matar. E você vai ter muito tesão por ele ou por ela. Não é algo foguento. Vai começar leve. Natural. Deixa acontecer naturalmente, né? Você vai acontecendo, vai conversando com ele ou com ela. Você vai achar, às vezes, que é um milagre. Meu Deus, apareceu a minha pessoa na minha vida. É isso. É uma pessoa muito forte. É uma pessoa muito resiliente. Mas é uma pessoa que demora a sair da casca. Então, é... Conversa aos poucos. Sabe assim? Vocês vão se aproximando, se conhecendo. É... E pode ser que a espiritualidade chame você pra tomar um risco. E aí você vai ter que ir. Mas você tem que usar muita intuição. De vai no wisdom aqui. Você tem que usar a sua sabedoria e intuição pra saber... É... O que fazer na hora H, tá? Vamos lá. Vamos lá. Por último, vamos lá. Cara, Fênix. Fênix. Fênix pra mim veio assim. A próxima pessoa que você vai apaixonar... Pode ser uma pessoa totalmente... De qualquer relacionamento... Diferente de qualquer relacionamento que você teve. Às vezes, é uma pessoa única. Uma pessoa que... Às vezes, você pode pegar ela... Também no meio de uma transição, né? Uma pessoa que tá modificando quem ela é. Passando, né? Fênix, renascendo da cinza ali. E, às vezes, você encontra com ela nesse período também. Às vezes, isso é uma dica. Mas... É... Eu acho que fala sobre isso. As diferenças. É... A pessoa totalmente diferente de qualquer outra pessoa que você se relacionou. Como é essa pessoa? Próxima pessoa que a pediatriz ia se apaixonar. Faz assim que eu posso até me apaixonar. Exato. É uma pessoa que tá passando por transição, sim. Tá? Com essa carta da raia aqui. Nossa, e a borboleta. Puta que pariu. Não tem como falar, não. É uma pessoa que tá mudando a vida dela completamente. A pessoa tá mudando totalmente a vida dela. É uma pessoa que tá virando uma outra pessoa. Flor. Olha o quanto de simbologia aqui que tem de renascimento. É... Borboleta. Sobre entrar no casulo e modificar a flor. Que ela floresce. Ela é um broto. Depois vira. Né? É uma outra coisa. A fênix é um renascer das cinzas. E essa carta em específico fala sobre o crescimento, né? Da raia aqui. Fala sobre encontrar com eu e etc. Essa pessoa é uma pessoa muito... É... Me vê assim, gentil. É uma pessoa muito... Pra mim me lembra o rei de copas, né? Pode ser rei ou rainha de copas. É uma pessoa sensível e profunda. Né? E que você vai conhecer essa pessoa no meio de uma transição. Uma pessoa assim... A vida dela virando de cabeça pra baixo. Essa pessoa modificando muito, tá? E vai ser 23, 23. Você também pode estar passando por isso. Né? É sempre um... É um espelho, né? Os relacionamentos. E aí vocês vão se modificar juntos. Assim. Vamos lá. Quem é aqui? Vamos lá. A próxima pessoa que a galera pela atriz vai se apaixonar. Duas cartas, ó. Knowledge, conhecimento, wisdom, inteligência. Uma pessoa muito inteligente aqui. Pode ser muito racional. Earth. Mother Earth. Transformação. Puta que pariu. Chega. Meu irmão, chega. É impossível. Eu fico chocada. Transformação. Cara, não acredito. Três, quatro cartas disso. Não, você tá maluco. Gente, olha só. Ou a pessoa, você nunca viu ninguém igual. Assim. É da água pro vinho que você vai mudar junto com essa pessoa. E essa pessoa também está se modificando. É uma pessoa até agora que eu vi aqui. Inteligente pra caramba. E observadora. Então, a pessoa que observa antes de agir. E aí depois age. E a pessoa... Ou você vai ver o potencial dela. Ou ela vai ver o potencial em você. E o relacionamento vai ser muito louco. Porque, assim, é algo que você nunca viveu antes. Porque você tá numa transição em essa pessoa também. Tá? Como vai ser essa próxima pessoa que a pilha três vai se apaixonar? Exato. Ok. Tá. Me veio que como essa pessoa tá se transformando e tararau. Ela tem os pensamentos fortes. Tá? Então, ela tem os pensamentos fortes. Ela pensa de certo jeito e tararau. E você pode ser muito influenciado. Ou influenciada por ela. Então, cuidado aí. Tá? Às vezes você vai se apaixonar pelo jeito que essa pessoa se comporta. Fala. As ideias. E vai ter esse carinho por essa pessoa aí. Mas, assim, vai mudar seu mundo. Assim. Vai provocar uma transformação interna. E o relacionamento que você nunca viu parecido aqui. É diferentão. Vamos ver. Engraçado é porque tá se repetindo. Não tem muito mais o que falar. Às vezes a espiritualidade tá escondendo. Mas essa pessoa de qualidade. É uma pessoa, acho que, forte. Então, tem pensamentos fortes. Ela influencia outras pessoas. É uma pessoa que sabe ser adaptável. É uma pessoa inteligente. Duas coisas aqui sobre o racional dela. Vem muito como se fosse tipo um rei de espadas aqui, né? Mas é uma pessoa profunda. Só que não é todo mundo que entra nas profundezas dele ou dela, né? Pode ser uma pessoa um pouco machucada pela vida. Me veio assim. Vamos ver que características aqui. A galera da pilha 3 vai gostar. Quando vê. Sabia que ia cair o olho. Eu acho que vai cair o olho. Essa aqui será... Me veio bem na minha cara. Oh, fala aí. É o olho. Você vai gostar do olho dessa pessoa? Muito, muito, muito. Eu senti que ia cair. Foi a primeira carta que caiu doideira. É... Sorriso. O olhar dessa pessoa. O sorriso dessa pessoa. As costas. Você pode gostar do popô dessa pessoa, né? As costas. É, você acha essa pessoa quente. O jeito que ela fala. Eu senti muita energia dominante aqui. É uma pessoa dominante. É uma pessoa empoderada. É uma pessoa que fala. O estilo dessa pessoa. Você pode vir a gostar. O peitoral. Pra alguns de vocês pode ser também. Depende do que você gosta. Mulher. Peitos e bundas. Mas se não é o peitoral. As costas. Até o popô do cara. E o perfume também. Só que aqui vem um perfume diferente, né? Da pilha 2. Gente, eu acho que é isso, assim. Cuidado. Pra não ser muito influenciada. Influenciado. Pra ser essa pessoa aí. Vai devagar. Calma. Mas a pessoa vai te transformar, tá? Te transformar. Me vê que pode ser até platônico. De alguma forma. Não faz assim que eu possa até me apaixonar. Eu acho que é bem assim. Você vai ficar, tipo, secada. No cara ou na mina. Tudo faz. Você vai olhar e fala assim. Meu Deus. Isso é tão incrível. Ai, olha o jeito que ele fala. Olha o jeito que ele respira. Bem Edward lá naquele crepúsculo. Que a menina escreve sobre ele. Ai, ele respirou tantas vezes. Ai, ofegante. Ai, ele brilha. Me vê que é bem assim. É tipo assim. Você vai ficar encantada por essa pessoa. Ok, gente? Por enquanto, isso que eu dei pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Até a próxima. Bye, bye.